Música O Nação de hoje te convida para assistir a um espetáculo. É o show Samba Eu Canto Assim, da cantora Glau Barros, que faz parte da agenda do projeto Quilombo Quintana, que acontece aqui, na Casa de Cultura Mário Quintana, todo dia 20, trazendo o protagonismo negro para o palco. Saiba mais sobre esse projeto do coletivo Monte Gente e saboreie esse samba. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz! E sempre souberam muito bem que a vila não quer abapar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz! Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abapar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, dança até com a floresta Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Qual é a proposta desse projeto? Como é que ele acontece? Esse projeto, Quilombo Quintana, é uma ação do Coletivo Monte Gente em parceria com a Casa de Cultura Mário Quintana. Todo dia 20 do mês a gente tem uma atração aqui, nesse espaço, o Teatro Bruno Kiefer, onde nós vamos ter no palco um artista negro. Essa proposta surgiu porque ano passado a gente teve o mês de novembro, todo mês de novembro a gente tem muitas ações da consciência negra. E nós do Coletivo Monte Gente fizemos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana o empoderamento negro, novembro empoderado, né? Com várias atrações do nosso próprio grupo, torcemos algumas pessoas pra participar. E dessa ação a gente conversou com a direção no sentido de que era necessário e importante que se tivesse artistas negros ocupando os teatros da casa o ano inteiro e não só em novembro, né? No mês da consciência negra, até porque produzimos e atuamos o ano inteiro e não só em novembro. E aí surgiu o Quilombo Quintana, então todo dia 20 nós temos uma atração aqui nesse palco. O homem lavou o corpo e matou a sede e viu que a água era boa e voou aos deuses. Depois descobri o fogo e logo inventou a roda, levando a cidade até onde não tinha nada. Pra completar seu percurso causou muito dano, agora precisa saber reparar seu engano. Olhando pro rio cedo, não vê mais a sua imagem E nem a beleza que havia na outra margem. E o peixe quer água A vida é um milagre do amor, o amor é infinito, mas tem que ser regada A flor que faz esse dia nascer bonito A flor que faz esse dia nascer bonito Fazer bonito é bonito Fazer bonito é bonito Fazer bonito é bonito Fazer bonito é Violonais, como é que é o show samba? Eu canto assim. Bom, o show eu trago um pouco do que eu vou gravar no CD, que está em fase de produção. E primeiramente a gente vai fazer um EP, depois um CD, porque as coisas às vezes não vão no tempo que a gente gostaria que fosse. E nesse show eu trago a grande parte do repertório, 60%, 70% dele são de músicas inéditas, de compositores sambistas nossos aqui, gaúchos. E também trago releituras de sambas já amplamente gravadas. É, a história é simples assim, a caixa da bateria se encantou pelo tamborim. Foi um velho beberrão, quem ditou a profecia, na história de amor que nasceu na bateria. Foi um velho beberrão, quem ditou a profecia, na história de amor que nasceu na bateria. É, a história é simples assim, a caixa da bateria se encantou pelo tamborim. Alas que não se cruzavam, foi a cadência quem os uniu. O samba cupido perfeito, é suspeito do amor que surgiu. Um bamba perdido no samba sempre corre o risco de se encantar. A caixa vestida de branco, replicou a luz do luar. Tamborim que acompanhava, não deixou de lhe admirar. Anunciado romance, eles estão juntos a tocar pelas ruas. É, a história é simples assim, a caixa da bateria se encantou pelo tamborim. Foi um velho beberrão, quem ditou a profecia, na história de amor que nasceu na bateria. Foi um velho beberrão, quem ditou a profecia, na história de amor que nasceu na bateria. A história é simples assim. E sobre esse projeto do coletivo Monte Gente, de Quilombo Quintana, de trazer aqui para a Casa de Cultura, Mário Quintana, todo dia 20, algum espetáculo, alguma peça, algo cultural com o protagonismo negro. Como é que tu vê isso acontecendo aqui, na Casa de Cultura, que é um lugar tão significativo para Porto Alegre? Exatamente. Eu acho, assim, bárbaro esse projeto e eu acho que são projetos assim que a gente precisa, né? Porque a gente tem aqui no Sul, Porto Alegre, no Sul, enfim, uma gama de artistas, né? E escritores, artistas, enfim, porque o projeto prevê não só a música, mas também saraus, debates, né? Então eu acho que esse espaço, eu acho que é um momento muito importante, assim, essa abertura aqui na Casa de Cultura Mário Quintana e espero que na cidade venham a ter essa iniciativa, outros espaços tenham essa iniciativa, né? Que não se concentre apenas lá em novembro, na Semana da Consciência Negra. Nunca Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Como foi sincero meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você Que é você quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Não esqueça também de dizer Quando começou o Quilombo Quintana O que que já rolou aqui nesse palco? E se vocês já tem uma noção do que vem pela frente até novembro chegar? Claro, claro A gente teve uma pré-estreia assim Foi um momento muito bacana Onde a gente chamou vários artistas, várias pessoas Pra dizer que ia acontecer, que ia surgir Pra marcar né, esse início Que foi em março ainda né Com o show Negras Vozes, comigo Com vários músicos que participaram Que era uma produção do coletivo Aí depois veio a estreia Aí realmente começou o Quilombo Quintana no dia 20 Que foi com o Alexandre Rodrigues Esse grande compositor Parceiro de Bedeu Que trouxe assim as suas grandes canções Encheu esse teatro de fãs dele Que cantaram todas as músicas Foi muito legal Depois a segunda atração Foi uma peça de teatro enquanto ensaio Uma peça do coletivo Monte Gente Com dois atores negros protagonizando Foi muito bacana Teve um debate com a plateia Depois sobre os assuntos da peça Foi muito legal Agora nós temos hoje Que vai ser o dia 20 de julho Nós temos Glau Barros Essa cantora maravilhosa Essa diva da MPB Gaúcha E nós ainda temos o pessoal da dança A gente tentou trazer várias linguagens né Então a gente vai ter o pessoal da dança No próximo mês Pessoal do Afrodomodê Nós vamos ter Hip Hop Com a Negra Jaque E a turma que ela vai trazer aí do Hip Hop Vai ser bem bacana E nós vamos ter também mais teatro Também vai ter o musical Encanto Zumbi Volta em Cartaz Também dentro do Quilombo Quintana Também vamos tentar trazer o pessoal do So Papo Poético Para fazer uma noite de poesia Então tem muita coisa para acontecer ainda dentro desse Quilombo E a mão livre do negro Toca na argila Toca na argila Toca na onça O que é que vai nascer? Vai nascer pele pra cobrir nossas vergonhas Nasce tapete Nasce tapete pra cobrir o nosso chão Nasce caninha pra se ter no açai alê E a tabaque pra se ter onde bater Nasce caninha pra se ter no açai alê E a tabaque pra se ter onde bater Se a mão livre do negro Pegar na palmeira O que é que vai nascer? Nasce chocana pra gente morar E nasce verde pra gente se embalar Nasce as estrelas pra gente deitar Nasce o sabano pra gente abanar Nasce as estrelas pra gente deitar Nasce os sabano pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar Que é pra gente abanar Pra gente abanar Pra gente abanar Que é pra gente abanar Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me vale mais Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me falta Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me vale mais Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei, meu pai, foi teu olhar Daí perdi todo o medo Beijei na cara da dor Saí do braço com a vida Fiz o meu próprio tambor Mas pede licença Mas pede licença Mas pede licença Mas pede licença Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu bom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu bom Tiara, como é que tu vê ações como essa do coletivo Monte Gente, né? De fazer o Quilombo Quintana Trazendo para a Casa de Cultura Todo dia 20, todo mês Algum artista negro O protagonismo negro para esse espaço E como é que vai ser a participação do Afro-Sul, né? Que vai se apresentar aqui também nesse projeto Claro, eu acho fantástico, né? Porque é uma possibilidade a mais que se tem De ocupar os teatros também, né? E trazer a nossa arte, né? Que fica tão escondida, né? E assim, dessa forma Possibilita que a gente traga para a rua E não só trazer para a rua, né? Mas para um teatro Podendo representar, né? A sua arte dignamente, né? Porque a Casa de Cultura é um espaço muito importante para Porto Alegre, né? Com certeza, com certeza Ah, e há tanto tempo na arte Com certeza É um espaço que, apesar da gente não Antigamente não tinha esse acesso, né? Que hoje estão nos proporcionando Mas ela é de fundamental importância para a nossa cidade E para nós que somos moradores dela, né? Já te apresentou aqui com a Afro-Sul? Já, já Mas vai ter um gostinho especial agora no Quilombo Quintana? Com certeza, né? Com todo esse envolvimento da nossa cultura Do nosso povo Com certeza vai ser muito mais gostoso Bate outra vez Com esperanças do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixam minhas rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam de ti Já que tu que vai trazer o hip hop Então aqui para o teatro No Quilombo Quintana É isso? É isso Então a gente ficou com essa edição Hip hop é eu e uma galera Preta do hip hop Que a gente tem uma característica forte no estado Do hip hop ter se diversificado tanto E jovens negros e não negros Praticando a cultura Isso é muito lindo Porém a gente tem essas referências Isso a gente tem que demarcar Porque ele vem de uma geração negra De contestação Então dentro do estado Acho que é necessário A gente está num momento importantíssimo Para fazer isso E a gente vem E vai ser 20 de setembro Que é uma data importante Aqui para o Rio Grande do Sul Da Revolução Farroupilha Isso Então a gente vem para dialogar Com algumas coisas Questionar muitas Porque a gente sabe A gente não se enxerga Na história do estado E eu acho que a gente está Num período muito bom A gente fala de década dos pretos Que é esse período grande De poder De identidade Que eu acho que é um processo Que a gente está construindo E o hip hop sempre dialogou com isso Então a gente vem Para contrapor Uma história que foi contada Mas que a gente vê Um monte de problemas Um monte de questões E questionamentos Principalmente a história Dos lanceiros negros Então a gente vem trazer Cada grupo que vem Vem trazer uma referência negra Da história do Brasil Não só da cultura hip hop Mas são ativistas Lanceiros negros A gente vai falar de zumbi A gente vai falar de Nandard A gente vai falar de Anastácia Então tem uma questão Não só cultural Mas uma questão Crítica e política De tudo isso Que aconteceu no estado Assim Sim Então a gente vem Estar preparando uma coisa Bem legal para o dia 20 E qual a importância Do quilombo Quintana Nesse espaço tão importante Para Porto Alegre Como é que tu vê Isso acontecendo Ah, eu achei Achei assim Genial Genial porque a gente Garantia preto Os 365 dias do ano A gente come parte Desse princípio E eu acho que A garantia De realmente A gente fala De garantia de espaço De políticas públicas De vamos equiparar Um pouco as coisas Então Vamos falar Nos outros dias 20 Vamos falar Nos outros dias do ano E trazer esse movimento Cultural Em suas mais diversas Vertentes Nesse espaço É um ganho muito grande Acho que a gente está Caminhando num processo Importantíssimo Assim, né De garantia de espaço Constante de identidade De uma geração Que precisa se identificar E o quilombo quitano É uma bênção Para nós esse ano Com todas as suas Suas diversidades É samba É o povo do hip hop É o povo da dança É muita coisa É muita coisa Ferve E eu acho que Quanto mais Melhor, assim Feliz o tempo Que passou Passou Tempo tão cheio De recordações Tantas canções Ele deixou Deixou Trazendo paz A tantos corações Que som mais lindo A via pelo ar Tanta alegria De viver Ah, meu amor Que tristeza me dá Ver o dia Querendo amanhecer E ninguém cantar E ninguém cantar Ah, meu amor Que tristeza me dá Ver o dia Querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem Meu bem Deixe estar Tempo vai Tempo vem E quando o dia E quando o dia Cheio Cheio de recordações Cheio de recordações Cheio de recordações Tantas canções E ninguém cantar E ninguém cantar E ninguém cantar Ah, meu amor Que tristeza me dá Tantas canções Tantas canções Tantas canções